Seca Kama Os 5 projetos mais incomuns de blindados soviéticos. Milhares de tanques, blindados, peças de artilharia autopropulsada e muito mais, estiveram em serviço do exército soviético e russo. Contudo, nem todos os projetos foram concretizados ou produzidos em série. Muitas dessas tecnologias interessantes permaneceram em forma de desenhos ou protótipos individuais. Tanque Disco Voador Durante os anos da Guerra Fria, tanto a União Soviética como os Estados Unidos tentaram criar um tanque pesado capaz de lutar até mesmo no epicentro de uma explosão nuclear. O objeto 279 soviético, desenvolvido em Leningrado, ainda hoje surpreende devido ao formato de seu corpo esticado, semelhante a um barco ou a um disco voador, que impediria que o tanque fosse virado pela onda de choque de um ataque nuclear. Outra característica é que o veículo de combate era movido por um chassi com quatro lagartas, o que não se praticava na construção de tanques, possibilitando que o objeto 279 ultrapassasse áreas difíceis para os tanques convencionais, como áreas cobertas de neve ou terrenos pantanosos. Tanque com Asas Outro projeto ousado, foi o tanque voador com rodas e lagartas, MAS-1, desenvolvido em 1937 com base no tanque leve, BT-7. O veículo, que pesaria 4,5 toneladas, distinguia-se pela sua grande originalidade, como por exemplo a sua forma aerodinâmica do corpo, e a presença de dispositivos dobráveis para ultrapassar obstáculos pelo ar, que incluíam asas retráteis e estabilizadores de cauda. O armamento do MAS-1, era uma metralhadora pesada de 12,7 milímetros na torre, e uma metralhadora de 7,62 milímetros, adaptada para disparar através do canal do eixo da hélice. Uma maquete de madeira foi feita, mas o projeto foi encerrado por não ser prometedor, sendo considerado muito complexo para a produção em massa. Além disso, a aerodinâmica não era suficiente para assegurar um voo estável. O tanque do pântano Em 1937, especialistas soviéticos apresentaram o projeto de um tanque conhecido nos documentos como, tanque anfíbio voador, que deveria ser usado para operações de combate em terrenos pantanosos e arenosos. O design era baseado na primeira lancha Overcraft L1 do mundo, criado em 1934 com a mesma seção do casco em forma de U invertido. De acordo com o projeto, na frente e na parte de trás do tanque, ficavam instaladas duas hélices, que eram alimentadas por dois motores de avião, com uma potência total de 1.450 cavalos. Eles deveriam permitir que o veículo, que pesava 8,5 toneladas, obtivesse uma velocidade de até 250 quilômetros por hora, a uma altura de 20 a 25 centímetros. O tanque seria equipado com uma metralhadora de 7,62 milímetros. Apenas um modelo do tanque foi feito, pois o país estava se preparando para uma grande guerra, e a indústria de defesa estava ocupada com veículos blindados mais tradicionais. Veículo autopropulsado SUS-100Y Em 1940, os especialistas soviéticos fizeram um teste bem-sucedido da instalação de um canhão naval de 130 milímetros, em um chassi terrestre. O canhão, concebido para cruzadores e poderosas baterias costeiras, foi instalado no chassi do protótipo do tanque pesado T-100, que em vez de duas torres padrão, foi equipado com uma cabine blindada em forma de cunha. O veículo autopropulsado foi designado como SUS-100Y. Sua peça fornecia ao projeto uma velocidade inicial de mais de 800 metros por segundo, e permitia disparar a uma distância de cerca de 20 quilômetros. Embora não tenha tido tempo de entrar na fase ativa da guerra contra a Finlândia, a peça autopropulsada foi testada contra os restos da linha defensiva finlandesa, destruindo fortificações com disparos de longo alcance. Sistema Laser Autopropulsado, 1K-17 Ssatie No final dos anos de 1980, especialistas soviéticos desenvolveram o sistema laser autopropulsado, 1K-17 Ssatie, instalado sobre um chassi do morteiro autopropulsado, Nsta-S, e concebido para neutralizar dispositivos optoeletrônicos inimigos. A torre do veículo autopropulsado foi significativamente aumentada para acomodar o equipamento optoeletrônico. Na parte da frente, em vez do canhão, foi instalada uma unidade óptica de 15 lentes. O sistema era capaz de atingir o alvo com raios de diferentes comprimentos de onda. Já os geradores de laser tinham de ser alimentados por um motor auxiliar autônomo, localizada na parte de trás da torre. Após o colapso da União Soviética, os consequentes cortes massivos no financiamento da defesa impediram que o projeto fosse para a frente. O único exemplar do sistema é mantido em um museu militar em uma vila perto de Moscou. Música 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 Música